Aplausos 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 Música E para eu continuar jogando as roupas e a medida do que eu tenho Eu deixo no encanto quando abenço, lá que bota o coração É dos meus olhos que desejo, se lá no que eu faço Não quero seguir, se se lá no que eu não Não quero seguir, se se lá no que eu tenho Não quero seguir, se se lá no que eu tenho Não quero seguir, se se lá no que eu tenho Não quero seguir, se lá no que eu tenho Não quero seguir Não quero seguir